Então, vejam que aqui, essas linhas de bio, e aí é até interessante, o paciente não vai na consulta com esmalte, igual eu tô assim, vai sem esmalte, pra poder identificar um pouco melhor, seria mais interessante. Fato é que, pra ter falta de zinco, tem que ser algo mais expressivo, sabe? Não é uma alimentação adequada que vai causar essa depleção. Então, normalmente, é por conta de absorção intestinal inadequada, a paciente tem uma doença celíaca, doença de Crohn, doença inflamatória intestinal, pode acontecer. Ou também, ó, dieta muito rica em fitato. Sabe quando você usa, assim, alimentos vegetais? Claro que são maravilhosos, com toda certeza. Mas, eles têm mais esse componente na composição, da casquinha deles, então, fazer o remolho pode ser interessante. Pra tentar eliminar um pouquinho esse fitato. Então, quando eu penso no consumo do fitato, juntamente com o zinco, ele tem uma certa redução nesse processo de absorção. Além disso, ó, se cálcio na alimentação for maior de 1 grama por dia, dá pra ser mais do que 1 grama? Dá. Mas, se você não complemente esse cálcio junto com a alimentação rica em zinco. Então, naquela refeição, exemplo, almoço, tem mais o zinco? Bota o cálcio mais adiante. Ou bota o cálcio de manhã, no café da manhã, ou bota ele lá no meio da tarde. Então, distante do almoço e jantar. Se eu quero suplementar, ou até em alimentação mesmo, tenta separar um pouquinho isso. Ferro, ó, se eu tenho muito, muito ferro em prescrição, especialmente, 25 partes de ferro pra um de zinco, que é uma quantidade alta, aí também pode ter um prejuízo. Então, cuidado com o excesso e demasia de ferro. Como nós comentamos já, a nossa prescrição não chega a isso, então não se preocupe. Bom, no caso, ó, quando a paciente tem essa falta aqui, ó, de zinco, bem visual nessa unha da paciente. Mas pode ter também queda de cabelo, lesões na pele de modo mais expressivo, essa unha mais quebradiça, mais, assim, frágil. E, no caso, é um ponto importante pra gente, que mostra não só essa chance de alteração em estética, mas também até em crescimento. Então, quando a pessoa tem esse dado, se eu observei que na alimentação está ok, eu tenho que investigar também a questão da saúde intestinal. Se tem uma boa absorção ou se tem algum prejuízo, que é um dos pontos mais importantes, tá? Bom, então repara, ó, que ali no trabalho que traz pra gente, dessa chance maior de uma queda de cabelo, de uma alimentação influenciando pra isso, reparem que, ó, muitas vezes, ó, nós temos aqui a desnutrição envolvendo nesse processo. Então, se eu penso assim, uma pessoa que tem uma alimentação muito inadequada, e não é tão difícil assim, pensa num paciente com maus hábitos alimentares, ele até pode ter obesidade, de repente, só que é uma alimentação muito pobre, que não tem uma boa qualidade. É muito mais rica em farinhas, nada contra, mas o excesso pode ser não interessante também, excesso de farinhas de modo geral, falta de nutrientes, eu posso também ter um prejuízo nesse sentido. Então, não é só o zinco de modo isolado, mas pode acontecer. Vejam que aqui algumas pessoas, ó, também podem ter essa acrodermatite enteropática, porque é uma alteração genética na absorção do zinco. Posso fazer um teste genético? Até pode fazer. Então, só que também envolve custo, né? A gente sabe, a gente fez lá o teste genético, que tem um custo, que não é barato também, então se a pessoa puder fazer, é interessante pra alguns pontos. Mas não seria também tão determinante assim e obrigatório. Mas aqui você consegue identificar se a pessoa tem má absorção, se a pessoa tem má metabolização, como nós comentamos, mas é uma questão que é muito dinheiro envolvido. Então, fica mais complexo mesmo. Bom, como nós comentamos já, ó, zinco plasmático não é interessante. Ele não tem uma boa especificidade. Tem valor de referência? Até tem, você vai encontrar. Lá no Fleury, por exemplo, você vai encontrar lá o valor de referência. Mas, na verdade, ele vai estar muito baixo em quem tem muita deficiência mesmo, assim. Algo muito, muito, muito mais severo. Então, no caso, não seria algo viável. E o eritrocitário é muito caro. Então, temos que pensar nisso também. Pra que a gente faça uma correlação interessante, ó, aqui nós temos atletas, no caso de vôlei, e elas têm uma chance maior de uma redução de zinco também. A gente sabe, né, que atleta tem uma demanda maior por vários tipos de fatores. Pra ferro, pra vitamina B12, e o zinco é um deles. Então, se é uma paciente sua que é uma atleta, é dispensar uma adequação um pouquinho maior. Então, tem uma quantidade exata de zinco? Ai, pra quem é atleta como elas, ó, de vôleibol, tem uma quantidade exata? Não tem. Então, a verdade é essa. Você não vai ter uma quantidade exata pra essa questão, sabe, de vou colocar quanto de zinco? Não tem um limite. A gente tem aquelas proporções, RDA e UL. Então, outra coisa também é, aquelas fórmulas prontas que nós vimos, elas têm um outro limite, que é o limite da Anvisa. Então, é uma outra limitação, que normalmente está abaixo da UL, nem sempre. Mas, normalmente, está abaixo da UL. Então, lá, tem um outro estudo, a Anvisa vai limitar a indústria, não vai limitar a nós. Então, o que está já pronto na farmácia, é uma dose que não vai gerar toxicidade. Então, também tem essa segurança. É uma dose que é padrão, que é baixinha, que vai atender a RDA de todo mundo, até um pouquinho a mais, algumas vezes, várias vezes, na verdade, mas que não causa um prejuízo em toxicidade. Então, se você quiser ter mais segurança, o pronto já é mais fácil da prescrição. Ok? Pois bem, além disso, as pessoas, como nós comentamos já, com alteração intestinal, todo um prejuízo na absorção, é um ponto importante. Deixa eu ver de quem você aí. E ela diz também para quem fez bariátrica. Então, para quem fez bariátrica, fato, né? Não só zinco, mas todas as vitaminas e minerais, tem que ter uma correção de modo mais expressivo. Tá bom? Bom, e como nós comentamos um pouquinho também, já existem pacientes que estão utilistas. Então, no caso, pensando nesse excesso de álcool, realmente é mais uma chance de inadequação de zinco. Então, para esse paciente, um aporte maior de zinco vai ser importante. E sem contar que esse paciente aqui, muitas vezes não é só uma questão de falha na absorção, mas é uma falha na alimentação adequada. Alguns trocam, infelizmente, é verdade, a alimentação pelo álcool, porque já são, enfim, iniciados nesse tipo de componente e acabam que têm esse prejuízo ainda maior. Então, cautela. Bom, como nós comentamos aqui, até coloquei para vocês uma colinha, essa quantidade aqui é a RDA. Aqui é a UL. Então, H homem, M mulher. A gente tem essa faixa aqui de prescrição. Temos que sempre adequar essa quantidade aqui. E aqui é o limite máximo de prescrição. Se eu vou colocar zinco, minha sugestão, zinco que lado? Então, ele vai ter na sua composição uma glicina, um aminoácido, que lá no intestino passa de modo mais eficaz e consegue ter uma boa absorção. Posso pensar em colocar zinco assim, Aline, de modo isolado? Até pode. Mas vamos combinar aqui. O mais interessante é a combinação de vários tipos de vitaminas e minerais para formar ali a saúde da pele, do cabelo, da unha. Não é só um componente que importa. Mas, de repente, o meu formulado, o manipulado que eu comprei, que eu fiz, ou enfim, ele tem só 8 miligramas de zinco. Quero um pouquinho mais. Você pode colocar um pouquinho mais se você quiser. Um extra. Mas eu não teria essa necessidade. Certo? Assim vocês conseguem, então, ter essa observação.